Olá, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Na aula de hoje, o professor Moisés vai passar um desafio do soldado. Espero que você realize aí na sua casa. Para realizar o desafio de hoje, você vai precisar de duas cadeiras, uma corda ou elástico e cinco objetos que vão ficar lá do outro lado para que você possa levar. Lembrando que o soldado, ele, ó, precisa ter muita força e agilidade para conseguir realizar os desafios. Então, você vai capturar um objeto e passar por baixo, coloca do outro lado e volta. Tchau, tchau. Após trazer os cinco objetos, nós vamos retornar. Bora, né? Agora passando por cima do elástico ou da corda aí na sua casa, ó. Segundo desafio. A atividade de hoje é essa. Espero que você realize aí na sua casa. Tchau, tchau. Até a próxima aula.